Eu tô usando essa tipe aqui da Bluey, eu começo cortando a pontinha do tamanho que eu quero. E lixo. Olha, isso tá igual a outra. Esse aqui eu já lixei em cima. Gosto de lixar em cima, pra deixar a fusquinha pra mim poder pintar, né? Se bem embaixo da mente dá alguma coisa. A gente nivela assim, ó. Ó, pra cá, ó. Mais na ponta, ó. Agora eu fiz em todos e vou secar. Dá pra ver, né, que aqui na ponta tem mais, ó. Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta. Igual aqui, ó, onde vai perto da área da cutícula, tá bem fininho, tá? Passei esse gel aqui da Vole, mais grossinho. Mas dá certo com pó acrílico. Eu comprei o suporte, gente. Aqui eu fiz um enjambre só pra mim fazer essa unha. Mas vai vir um suporte, daí vai ser melhor. Aí eu vou secando. Já seco até o 30. Quando chegar no 30, eu vou passar por outra mão. E vou deixar secar agora, um minuto. Tá pronta a minha soft gel. Agora é só colar. Ou com cola, ou com gel base, ou com pó acrílico, né? Então, agora eu vou colar na minha unha e eu vou fazer a preparação dela, né, com os preparadores. Vou colar ela e vou decorar. Aí, por último, eu vou passar o selante já com ela na unha. Eu estou colando com gel base. Eu coloco soft gel nessa unha. Eu passei um pouquinho de trabalho com o dedão, porque o dedão ele tá mais largo que a tip. Mas esse era o tamanho maior. Aí, eu até encomendei, até tá pra vir, gente, que eu comprei. Eu acho que vai vir maior. Se vir maior, depois eu mostro pra vocês. O problema sempre é o dedão. O problema da soft gel é sempre que o dedão é menor. Mas o resto, assim, dá pra encaixar certinho. Aí eu fui colocar essa aqui com pó acrílico e acabou passando. Depois eu tenho que tirar. E o resto eu colei com gel base. E eu vou colar tudo com gel base. Eu estou usando esse gel base da Vole. Aí eu pego, assim, uma quantidade não muito exagerada, né? Aplico aqui, ó. Como se fosse a unha. Eu não começo desde... Eu aplico só mesmo, mais ou menos, o tamanho da minha unha. Um pouquinho aqui mais na ponta, ó. Aí, venho aqui, viro. E venho colocar aqui, ó. E eu vou apertando. Esquentou, eu tiro um pouco e coloco de novo. Agora eu vou colocar... Isso aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa. Embaixo, sempre fica um gelzinho. Aí eu seco, ó. Sempre, ó. Sempre acaba aparecendo um gelzinho aqui embaixo. Bem pouquinho. Agora, a última. Aqui sempre eu só passo uma camada fina. Venho de novo com gel. E aqui na ponta, uma camadinha mais grossa, ó. Pra pegar bem na ponta. Aí. E debaixo da cabine, eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu faço assim, ó. Ó, dá pra ver o gel baixando, ó. Gente, só no fato de eu ter almoçado aqui, eu tenho que fazer de novo. Eu prefiro fazer aqui embaixo da luzinha, que não tem erro. Ó. Esquentou, tira. Coloca de novo. Esquenta. Olha esse acabamento. Que acabamento bonito. Agora eu vou tirar isso aqui. Colocar, secar mais um pouco na cabine. E olha aqui embaixo como é que ficou. E olha com gel base. Ficou bem bonitinho, né? Gel base. E com soft gel, agora eu vou tirar esse excesso. Comprei essas decorações aqui, ó. E já apliquei na minha unha. Coloquei uma maior e uma menor e a pedrinha em cima. E agora eu tô aplicando selante. Tô usando esse aqui, ó. Na verdade, eu tô aplicando top coat. Porque o top coat, ele é mais fininho, né? O selante, ele é mais grosso. Só que eu noto que não é tão bom. O top coat não é tão bom quanto o selante. Eu noto que ele tira o brilho do esmalte muito fácil. Conforme a gente vai fazendo as coisas em casa, vai esbotando. Com o tempo vai esbotando. E o selante, que é mais grosso, ele dá um aspecto mais duradouro no brilho. Então, eu vou aplicar o selante e depois em cima da pedrinha... Eu vou aplicar o top coat e em cima da pedrinha eu vou aplicar o selante. Volta a secar. Então, eu vou aplicar o selante. Então, eu vou aplicar o selante. Eu vou passar um óleozinho pra finalizar. Um óleo de cutícula. Vai hidratar minha cutícula. Nossa, ficou linda, linda e linda. Perfeita, gente. Eu amei. Essa decoração ficou maravilhosa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa bastante like, like, like. Se inscreve no canal, se é novo por aqui. Ative as notificações pra receber mais vídeo. Bom de fazer de soft gel, que a unha fica bem fininha, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Se inscreve pra mais dicas, ativa o sininho pra receber notificações de mais dicas. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.